Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mas eu queria perguntar, essa vez aqui mais um videozinho Mais ou menos, querido Raikyuu Episódio número 10, mano, finalizando a terceira temporada Vamos ver o final desse jogo, hein, velho Vamos E galerinha, só pedir aquele likezinho Se inscrever aqui embaixo no canal pra dar aquela moral pra gente Ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo que a gente posta Porque nem é claro do Raikyuu A gente posta muitos outros conteúdos, mas vocês já devem saber E também se você quiser, segue-nos no Instagram Por que não? Arroba do AnimesCact E também temos no Discord, ambos aqui embaixo na descrição Lá pelo Instagram e pelo Discord Sempre avisa quando tem vídeo novo, a gente faz votação Tem muita coisa maneira lá, então dá uma olhadinha E também é claro, se você puder e gostar do nosso conteúdo Por que não? Vire um membro do canal Né, mano? Exato, quem puder virar membro ajuda Bastante, tem bastante Benefício, assiste o vídeo e vai falar tudo Tá bom? Mais de 50 vídeos vão ser desbloqueados De acordo com o tier que vocês escolheram Pro membro E a gente agradece a todos os membros Muito obrigado, agradeço a Antônio, Impera, Mariana e Vinicius E a cidade especial Pra Taiga, pro Marcos e pro Igor Valeu, gente Como o Gonzaga acabou de dizer Meu mais profundo ensinamento no meu canal Especialmente é o Antônio, a Impera, a Mariana e o Vinicius Valeu, galera E aquele mais especial Nossa aqui da Taiguinha Marcos e Gão Mano, só tenho a agradecer a todos os membros do canal Que ajudam a manter o canal de pé Muito obrigado mesmo E como o Gonzaga acabou de dizer Considere-se tornar um membro do canal A gente já passou a marca de 60 vídeos Já falei isso por umas 3 vezes Mas ele adora falar 50 Mas já passamos dos 60 Então é muito conteúdo lá Que já tá disponível E além, é claro Se você gosta de Haikyuu Você tá vendo esse episódio agora Nós estamos no 10 Pra quem é membro A gente já vai estar bem avançado Na quarta temporada Então vale muito a pena Sem mais delongas, bora lá Posso furar agora, velho Manda a chinesinha então, mano 1, 2, 3, 4 33, 4, 5 Mano, mudou a dublagem desse cara, velho Eu tô com a impressão que tá diferente a voz dele É, eu também notei Eu notei uns episódios, tá ligado? Só que eu não falei nada Porque, Fernando, será que é coisa da minha cabeça? Tá ligado? É, eu também notei Só que também não quis falar nada Tá ligado? É Mas tá diferente mesmo, né, velho? Tá Ou ele tem uma segunda voz Quando ele pensa, tá ligado? Sim É, tudo na mão do herói aí, né Do jogo, né? Tudo no bloqueio, né? A gente já viu isso, né? É, espero que nós não tenhamos clicado na episódio errada Não, não é É o 10, né? É, ele vai lembrar, né? Tudo... É, a gente já viu esse pedaço Ele lembrando tudo das paradas Que o pessoal falou pra ele Sim Tá na cão É, vai mandar... Todo mundo vai pro ataque, né, velho? Vai Pra mandar algo beitaço Bateu Boa, mano Último ponto é sempre na cão Eu falei boa pro time inimigo, velho Aqui tá... Aqui tá mó da hora, viu, o jogo Nossa, na boca de novo, velho O Renato é mó bom Entancar as paradas com a cabeça, né, velho? É, mano Tem que botar uma placa de metal na cabeça aí, mano Nossa, aí agora subiu o mesmo extinto, hein, velho Subiu, hein, velho Rapaz Ah, agora vai entrar na zona, velho Não vai ter jeito, não, mano Ativou muito, velho Só falta o raiinho Vamos ver se vai passar Você conhece a história da... Do escudo indestrutível Da lança que pode penetrar tudo, né? Conheço Muito boa essa O Brawl e o Shinzal, mano Vamos ver, vamos ver Olha Os malucos tão defendendo Com a forma normal aí, tá ligado Tão dando a alma, né, mano Caraca, você sentiu a pressão? Botou no chão, velho Botou, velho Ó, o monstro O Daixé é muito bom, né, velho Eu gosto demais do Capitão, mano É, chegou... Chegou os brabos, né, velho Pra galera da terceira pra erguer, né, o corpo do cara, né, mano Tirar ali de cima dos meninos É, mas é o famoso De um homem só, né, velho Cinco caras podem levantar um, velho O cara é bravo Oh, mano, é muito bom Isso até que é sincronizado, né, velho Mano, todo mundo não sabe atacar, é muito da hora, né, velho Pra quem você passaria essa bola, mano? Ah, vai pro Hinata Pro Hinata, é Provavelmente, né Mas se fosse pra você escolher Pra quem tu passaria Ah, não sei Eu teria que jogar com eles Geralmente você manda pro ex É, eu mandaria pro Pro samurai também, mano Eu acho É, vai sair, né Tocou no cara e vai sair Esse cara é bravo, né Demais, mano Ah, que delícia Olha, cara Tá raçando, né, cara Pra calar o estádio, né, mano Ó Tinha um 19, né É isso, GG, né Agora Agora é só felicidade, né, mano Partiu pro abraço, né, cara Ó Ó, todo felizão Também, né, herói, né, mano Herói, herói, herói A galera tá chorando, velho Não é pra tanto Mas foi uma Uma boa vitória, velho Mano, esse cara tá Ah, mano Que felicidade Aí dá emoção, velho Esse cara tá, mano Ó, cara Ganhamos, velho É isso, cara É isso, velho Muito bom Muito bom, velho A galera tá chorando demais, cara Ai, velho Que delícia Que delícia, cara Mano, nesse momento aí Já tava correndo pra torcida Mano, bagulho Campeão, velho Você tá maluco Ah, vamos fazer linha Que manelinho O que, caramba Ganhamos essa merda aqui, velho Fazer linha pra quê, irmão Sai fora Me dá o título aí, velho É, cara Você tá doido Você tava lá Já tava erguendo o Tava erguendo já o caneco Tá ligado Botando cerveja Dentro do caneco Pra beber, velho É certo Porque eles não podem Verdade, verdade Batendo foto com o caneco Botando o caneco na cabeça Ixi, maluco Já tava ali em outro planeta Já, irmão Cadê o caneco? Eu quero ver o caneco, mano É, tá novo, menina Ainda Vai crescer um centímetro Então, agora eles têm A vaga pro nacional É isso? É Depois do nacional Deve ser o mundial, né Se passarem É Mas eu não sei se tem mundial Pra idade que eles têm Ah, no Super 11 tinha, né Até os alienígenas Porra No Super 11 tinha Não, era mundial, né, cara Era na galáxia, né, velho Campeonato da galáxia, né, mano Pô, podia ter um time Que gola no Super 11, né Que não passava no exame de doping, né Que tomava a cunha dos deuses lá, né Nossa É verdade Era muito bom aquele time lá Que já foi Mandar o Rock, tá ligado O cara trimbolizado do Rock, tá ligado Ah, é, mano O Ivan Drago, né Eu não sei o nome Mas é o do Que neva Que ele vai lá na Rússia Sim, sim É o Ivan Drago Que ele Que ele é todo É, ele é todo Um experimento russo, né, cara É Pô, muito legal ver esse Esse anime Ah, eu curti esse anime, velho Muito bom, mano Lembrando aí a galera Tem mais uma temporada E tem os OVA ainda Exatamente Isso que eu ia falar Lembrando a galera aí, mano Que vai ter OVA Aqui no canal Sim E vai ter Quarta temporada aqui sim E quando chegar a parte 2 Também vai ter no canal Então fica no canal E galera Pra quem é membro Sai tudo mais cedo Se ele é membro, mano Já tá os OVA Já tá a quarta temporada Então vira membro aí Que vale muito a pena, né, mano Exato Quem puder Considere virar membro Que fora isso Tem muito mais coisa Pra membro Se estilar o vídeo Faz sua força Pra nós Exato, mano Já tamo quantos vídeos lá Gonzaguinha? Ó o bagulho da sorte, velho Ó, eu não falei que isso Que ia ganhar o jogo, velho Eu falei pra você Exato Mano Agora o que eu quero ver Eu quero ver um beijo Do capitão ali Da menina lá E eu quero ver o caneco É isso Mais nada Peço mais nada Ó, esse time não chorou Hein, Gonçalves É, então Você quer fã Quando os caras choram, mano Não, você que gosta disso, cara Não tenta inverter As tuas vontades Não, eu dou risada É diferente, cara Você fica rindo Você é o que gosta Eu rio, mano Eu não quero ver um negócio desse, velho Olha lá Eu começo a rir Não começo a rir, não Gonçalves Para de rir, cara Para de rir, cara Meu Deus É que é engraçado É que é engraçado Ai, mano Para, mano Ó Não, eu acho engraçado Mas você Você gosta, mano Eu sei que vai ser Do fundo do coração Tu fica rindo Tu fica rindo Eu disse que ela Sofre, né, velho Pelo amor de Deus, mano Isso aí é É Ó, para de rir, velho O dia que você parar De gostar de ver isso Aí eu paro de rir Então você pode parar de rir agora Porque eu não gosto, velho Você poderia ter parado de rir Há muito tempo, velho Na real Não Agora abraça o técnico Abraça Esse cara aí O professor Agora corre pro abraço, né, cara Já tá dizendo, né, mano É isso, é isso Eu não entendi Por que que o técnico Professor chorou também, tá ligado Os malucos já é velho, tá ligado Bem vivido Mas acho que é emoção de ganhar A primeira vez, né, mano Você ter o primeiro Primeiro título, né, mano Que, né, mano O cara tá fazendo a primeira vez Que ele seja técnico Tipo, olha isso Primeira vez que o cara é técnico E ele já ganhou um campeonato Esses dois é muito bom, né, velho Eu queria ver o time no Japão, mano É, porque os caras de lá É outro nível, né Que a gente já ganhou Campeonato de LOL Tudo e ninguém chorou, né, velho É verdade Diferente, né Na verdade, o dia do Campeonato de LOL A única coisa que a gente ficou Foi com raiva, né, velho Só Os caras sabotou nós, velho Pelo amor de Deus, mano Isso aí é história pra outro vídeo aí, né, mano O dia que nós foi sabotado No Campeonato de LOL, velho Pois é É que você sabe, né Que quando você é o melhor Tentam te pôr pra baixo Orra, o tempo todo, né, velho Você lembra que nem Nós tinha um computador Que tava sem fone, velho Você lembra? Nós tive que esperar os outros caras Jogar A mesa deles Pra poder pedir o fone emprestado, velho Os caras tudo sabotados Nosso equipamento, velho Fui sabotado, velho Pois é Mano, eu queria ver o time do Japão, mano Pra ver esses moleque lá, velho Ver os melhores dos melhores, tá ligado? O time que tá no... Os melhores do Japão, né, velho Ah, ele foi... Ah, ele foi até que gente boa, né, mano Ah, ele não é trash talker É, foi lá, mano Falou a beleza, mano Os moleque se emocionam Ele falou mó na boa Se tem algum trash talker É eles, tá ligado? É, é Os caras falam na escola do maluco Tá ligado? É Tipo, eles só falam na boa, tá ligado? Ó, amanhã... Amanhã não Amanhã, ó Falou, depois quando nós jogar Eu vou te destompar Aí os caras ficam tudo... Ah, não, não sei o que não Pode deixar É Eu acho que tem uma coisa errada, mano O maluco perdeu os dedos da mão, velho É, então É É, o cara vai pro nacional e tá, né, velho É, tá todo mundo desmotivadão, velho Olha, quebrei a ponta da minha unha aqui, velho Tá ligado Boa Mano, eu quero ver o caneco, velho Mano, quanto tempo pra mostrar o caneco, cara Puta, você quer ver que não vai ter nem caneco, mano É medalha, velho Vai ser medalha Ah, mano Aí você já viu que a competição não é tão boa, velho Não deu caneco, eu já fico triste, velho Mano, documento aí, ó Bagulhei, parabéns Ah, não Tem caneco, tem caneco Ah, que bom Medalhinha aí Será que é de ouro mesmo? Ah, não, deve ser Não deve ser Latão? Famoso latão? Latão pintado de dourado? Latão Ah, é Ah, é, bate-pama Bate-pama que te merece, velho Go, 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 carasso, no Olha o corvão aí Corvo lembra de Damon Salvatore De Vampire Dares É, também Eu lembro dele e lembro do Swain, velho Os corvão Os caras tá mal, né? Também, mano, depois desse jogo aí, velho Os caras tem que descansar uma semaninha aí, né? De férias aí Ah, é Mas eu não duvido Você vai ver depois Daí os caras vão estar lá na escola Ah, é Vamos treinar, tá ligado? Vamos treinar Não, mano Mano O Tisuke Ele tem que ficar um tempo Pra recuperar a mão De verdade mesmo, velho Senão Vai dar uma lesão aí, velho Você já não deu, né, mano? Você acertaria? Cara Ah, campeão, né, cara? O cara que eu acertaria, velho E você, Gonzaguinho? Ah, eu não ia conseguir Que eu te falei, mano Eu quebrei aqui uma unha minha Ah, né? A gente tá com a mão machucada, né, velho É, então Daí eu ia errar hoje, né? É, eu tô hypado, né? Que a gente foi campeão, né, velho Também Ah, agora vai ficar famoso na escola, né, mano? Campeão Nacional aí Nacional não Campeão aí da região, tá ligado? Ah Bom, eles vão ficar bem conhecidos, né? Porque, tipo, o outro maluco lá Tem mal na mão, né, velho É da seleção japonesa E os caramba É Oh, Suga Mano, isso daí é um diálogo que não tem nada a ver Ele é um dos maiores nomes Que os outros times conhecem O maluco da sala dele Tá ligado? Ah, que os malucos não terem ligando pro vôlei, né, velho Os caras tão nem ali, mano Pro vôlei, mano Os caras tão lá pra atrasar na ilha É, mano Acho que eles tão ligando pro time de vôlei, velho Mano A gente ligava pro time de futebol Quando os caras foram pro interclasse? Ligava nada, velho Você acha que os caras vão ligar pro time de vôlei, tá ligado? Só que, mano Só que a gente ganhou o interclasse mundial, né? Que aí eu lembro que quando a gente chegou também foi bem recepcionado, né, velho Uhum Rapaz, o Mundial, velho Esse daí Você não lembra, mano? Eu não tava nesse dia do Mundial Claro que você tava, velho Tava, mano A gente pegou o troféu tudo Pena que o troféu ficou na escola, né, velho Que deveria estar em casa aqui, mas... É, rapaz Tem que esperar, né? Calma aí, né? É, então Mas eu gosto da Neco Eu belivo neles Tornelão aí, mano Acabamos, hein, cara Cara, é... Mano, curtiu o finalzera Terminamos a segunda temporada Curtiu Ô, terceira temporada, perdão Uhum Boa, só achei ela curta, tá ligado? Ah, é verdade Podia ter sido os jogos Vai, ter tirado... É que só tinha um jogo, né? É, então Ter tirado uns EP e deixado ela maior Já dá meio que uma introduzida no próximo Acho que encaixava melhor, né? Pelo ter uns 12 EPzinho, pá É, é, é Eu gosto de 12 EPzinho, hein, mano De falar, mas... Assim, não me incomoda o tamanho Mas é aquela que a gente preferia ter mais, né, velho? Ah, é, é sempre bom Porque... A gente é a favor do menos é mais Só que quando tá abaixo do menos Tá na miséria Aí a gente já fica, né? Aí não dá, né? Tá na lama é... Bem-vindo... Welcome to the lama, né, cara? Bem-vindos à lama, velho Mas, mano, é... Curtiu o jogo em geral, mano? Curtiu o jogo? Porque eu achei muito bom Achei muito brabo, velho Os 10 EP foram bons Esse aqui, mano, para mim Foi uma das melhores temporadas, mano Apesar que eu gosto muito dos jogos Contra a... A Oba Josai também, tá ligado? Mas aí, vamos porque a galera gosta de ver Qual notinha que você dá Para Raikyuu, terceira temporada Ah, cara Eu acho que eu dou 8 Você dá 8? Eu chegaria até a dar mais Mas é como eu te falei Queria que tivesse um pouco mais de EP, né? Teve só 10, então é pouquinho É Eu gostei Tá tendo um pause Ah, tá tendo um pause? Vamos ver, então É O que será que ele viu na ligação aí? Isso daí a gente viu O Kagame fazendo no Kuroko, né, velho? É Treinando, né, mãozinha Ah, os caras do basquete aí, ó É, mas ninguém tem cabelo colorido, né Então não é protagonista Ah, o Hinata tem É, não Tô falando da galera do basquete, né Ah, tá Ó, mãozada É, tá chegando aí no... No... No Kagame, hein, cara Kagame O maluco vai tocar no final do bagulho, tá ligado? Do Hinata é quebrado É, dá pra enterrar se ele quisesse, né, velho? É, então Ele já tá enterrando, tá ligado? Quiser mudar de esporte, tá ligado? Hã? É, mas é mais só pra gente ficar com aquele gostinho de quero mais, né Porque é um... Ó, vamos ver se é uma coisa importante, né Que por enquanto foi só uma brincadeirinha ali Antes que chega mais alto, né Ah, big news, hein, velho Hum, vamos ver Ó, chamou o Kageyama Caraca, maneiro Só ele? Ó Eu falei big news Também tem o bad news Barrett, né, velho? Nossa, que saudade do bad news Barrett, cara Agora acabou de ver Agora acabou Deixa eu falar a minha nota Que eu não consegui falar, né Tu, posso que a gente não deixou Cara, eu gostei Eu vou dar 9 Vou dar um pouco mais do que você Porque eu gostei que não teve enrolação Mas é que Pra mim também podia ter dois episódios Eu gostar de ver mais, tá ligado? Mas eu achei que não teve enrolação Foi bem... Foi bem... Bem papum Eu gosto bastante quando é assim papum, tá ligado? E essa aqui pra mim foi uma das melhores temporadas, mano Com certeza aí daria pra dar um 9.2 Aí vai, vou dar um acréscimozinho Pra dar uma diferenciada Não discorda Mas é isso Não discordar o que, rapaz? Então, Rosaguinha Vou finalizar por aqui Valeu, galera que tá sentindo aqui Muito obrigado por aquele likezinho Que você deixou aqui embaixo Que eu tenho certeza Se não deixou, se não deixou Você vai deixar Que você é brabo demais Agradecer aos membros Que são... Mano, os membros aqui, velho Os cara é muito bem Muito quente, muito brabo Valeu aí É... Eu só agradeço a todo mundo aí Não esqueça que amanhã Já tem ovo aqui no canal E... Pra quem é membro Já tá muito mais avançado Então vira membro aí E valeu 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 E valeu